E aí meus parceiros Tudo bem meus parceiros Estou bem com vocês aí Tudo na paz Estou começando mais um videozinho aqui Dando umas voltas aqui com os cachorros Vê se eles encontram algum tio Algum tejo Passando aqui para agradecer a cada um de vocês Está inscrito aí no meu canal Comenta e curte Está mais se aproximando aí dos 500 inscritos Eu agradeço a cada um de vocês de coração meus amigos Estamos juntos Olha meus amigos Estou dando uma volta aqui Qualquer resultado aqui eu Mostro para vocês Deu uma chuvinha aqui graças a Deus A terra agora está molhada Graças a mim Deu uma chuvinha Melhora mais a sua Mas meus amigos Qualquer resultado Estou voltando Se inscreva aí Você que não é inscrito Deixe o like Estamos juntos meus amigos Deus abençoe cada um de vocês Qualquer coisa estou voltando aí Com algum resultado O que der certo O que não der É o capa preto aí É o capa preto aí O capa preto está ficando bonzinho Está desenvolvendo bem Graças a Deus Parece que deram uma coada ali meus amigos Vamos dar uma olhadinha Pegando essa varidinha aqui Se inscreve meus amigos Deixa o like Estamos juntos meus parceiros E aí Rapaz É não as pedras aqui Acho que eu ando alocado umas pedras aqui O coroar aqui é Estralando Debaixo de uma pedra Não vou nem mexer aí Não vou nem mexer não Porque vai para debaixo dessa pedra aí Vai dar uma olhadinha aqui Não adianta o cara mexer não Vai lá para debaixo dessa pedra aqui Está lá para dentro Aí aqui Não tem como Vamos dar uma arrumada aí Você já achou isso né Valeu moço Dá uma arrumada aí Que isso aqui não tem jeito não Abaixo dessa pedra aí É a pedra grande E vai para debaixo aí Olha o jeito aí Do capa preto aí Doito para pegar Bega Olha a agonia dele Ele vai para debaixo mesmo Aí é ruim É meu amigo Dar uma outra coada aqui Mas Vou ter que deixar também Hoje está embaçado Hoje está dando para tirar Não Olha essa moradia O tio entrou nessa moradia O tio entrou nessa moradia O tio entrou nessa moradia Não sei se dá para ver direito Mas olha Esse buraco ele desce assim Para baixo Grande O rombo da feba Aí não adianta não O cara é só com Cavadorzinho Cavar Para tirar esse tio não Deixa ele aí Já é a segunda já Aí eu vou Dar mais uma voltinha ali Para chegar em casa Se der mais alguma coisa Eu mostro Para vocês Vamos ver Se vai dar algum resultado Valeu Tamo junto Deixa o like Se inscreve aí Tamo junto Nos parceiros O grupo está ali Outros dois estão amarrados ali Estão cansados O sol já está meio quente Passando um barreiro ali Valeu E aí meus parceiros Agora no final da casada Chuva Depois das duas já coadas lá Eu passei em uma barreira ali ainda Não deu tempo para eu filmar O que aconteceu? Esse cachorro aqui O leão Botou Num tio lá Atrás da parede Do açude Da borrajo O tio atravessou rápido E entrou dentro da água Rapaz Agora o bicho mergulha Fiquei um tempo lá Para ver se via ele E ver o marinho Não veio mais nada Olha a garoa Agora já era Agora é só o caminho de casa Vou encerrando mais um vídeo Meus parceiros Chuva no sertão Chuva Aí Bom demais Melhor levar uma chuva no mato Do que Um chover Nós estamos precisando de chuva mesmo Aqui no nosso sertão Tem nada não Não trouxe placa Nem nada Já estamos molhados Mas está bom demais Graças a Deus Um salve aí Para o parceiro Da 10 Night Do RN 5.5 Um salve no parceiro Um abraço Tamo junto Deus abençoe Aí meus parceiros No próximo No próximo vídeo Estamos perto de completar Os 500 inscritos Quem deixar o comentário No próximo vídeo Vou estar mandando um salve Para cada um dos parceiros Que comentar no meu vídeo Aproximando aí Aproximando aí Os 500 inscritos Tamo junto meus parceiros Tamo junto sempre Aí meus parceiros Coisa boa O sertão O cara pisando E o pé afundando Na lama E Estou nem aí É bom demais Só é bom sim Graças a Deus Tanto que A gente Estava pedindo chuva a Deus O sertão vai checo E os bichão Estão aí É chovendo E eles procurando Aí estão desenrolados Meus parceiros Chuvendo A chuva Caindo E eles procurando Está bom demais Tamo junto Meus amigos Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Só tenho a agradecer A cada um de vocês Aí inscritos E dar aquela força Tamo junto Valeu meus parceiros É isso aí Estou encerrando o vídeo Aí ó Chuva Olha a novezinha Que vai passando aqui Eu acho Mas Está bom demais Molhou ainda bem a terra Molhou a terra Molhou eu Molhou foi tudo aqui Mas está bom demais Deu Aqueles dois lá Mas não deu para arrancar não Aqueles tios lá Mas está valendo Na próxima A gente vê se dá certo Valeu meus amigos Até o próximo vídeo